Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro, está agora foragida. A polícia continua investigando esse caso, né Tati? É isso mesmo, Móveli. Foi em Ceilândia por volta das 4 horas da manhã de hoje. O casal estava brigando quando o marido, um homem de 35 anos, acabou esfaqueando a mulher de também 35 anos. A mãe da vítima levou a mulher para o hospital. Nós não temos ainda informações de como está o estado de saúde dela. A ocorrência foi registrada na DEAN 2, que é a Delegacia Especial no Atendimento à Mulher. É com você, Móveli. Obrigado pelas informações, Tati Gouveia.